Olá soldados, Cadô aqui e hoje eu tô trazendo aí um negócio novo que saiu na última expansão do Battlefield Hardline. Ontem me pediram durante a live pra eu mostrar o stand de tiro que agora foi colocado com a última DLC Traição, Betrayal, Betrayal. Então eu achei válido eu tirar esse pedacinho da live e colocar aí pra quem não conseguiu assistir na live poder ver também como é que é o stand de tiro. Então confere aí e não esquece de já deixar um like, compartilhar esse vídeo e me seguir nas redes sociais. Fui, curte aí! Vamos ver, vamos ver como é que é esse gunbank aqui. Nenhuma arma selecionada. Vamos começar com qual? M416, aqui é o que a gente tava usando. Ó, dá pra escolher várias armas. Vamos usar a primeira, por enquanto. Cobra. Editor retículo. Olha, dá pra editar, brother. Dá pra editar o bagulho. Posição? O que porra é essa? A gente tem que olhar pra mudar a sua posição. Não, 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 não. Use o botão direito pra voltar. Mano, quem que vai colocar uma mira aqui assim, velho? Cê é louco! Cor, vamos pôr uma com outra cor. E cor, vou pôr verde aqui, ó. Sucesso da balada verde, hein? Que da hora, mano. Que cor, tamanho. Aí, moleque. Editor de retícula. Mira laser. Cano. Vou pôr do jeito que tava lá. Apenhadura tática. Editor de stencil. O que que é isso? Ele tá abrindo, eu acho. Editor de superfície. Não sei. Não sei o que que é isso aqui. Ah, será que é isso? Vamos ver. Eu tenho que colocar uma. Art Deco. Aí, ó. Editor de superfície. Uso. Olha que da hora. Dá pra você pôr meio cagado, ó. Tá vendo, ó. Tipo, ó. Como se não tivesse usado, tá ligado? Olha aqui, ó. Brilhante. Que da hora, mano. Ficou massa, hein? Ficou da hora. Editor de stencil. O que que é stencil? Eu não sei o que que é stencil. Meu Deus, o que que eu fiz? Editor de stencil. Vou pôr a mina cobra aqui. Coloquei errado. Não sei. Vamos pôr aqui. Personalização do personagem. Swat. Ah, esse aqui eu não tenho nada. Nossa, tava mexendo a cor, brother. Nossa, vou pôr pretão, mano. Pretaço. Ouro. Preto. Muflagem, fundo, caro de camuflagem. Tudo preto, mano. Pretão. Vamos ver. O que que fica branco? Nylon. Branco. Ouro. Branco. Nossa, já sei o que que eu vou fazer. Vou ser pretão com rosa no meio. Ah, que bonitinho. Que bonitinho que ficou, ó. Assim quase não vai chamar atenção, hein. Quase não vai chamar atenção jogar assim. Tem que ser tudo preto, velho. Preto é sucesso. E o couro, preto também. O couro é a bosta, velho. Bosta. Vamos ver o mecânico. Olha, tem infiltrado, ó. O que que é infiltrado? Olha, infiltrado. O que que é? Aqui, ó. Vou pôr tudo preto, mano. Tudo preto, ó. Preto deve ser o melhor. Sabe por quê? Porque aí não dá pra ver, mano. Deve ser mais difícil de conseguir enxergar, tá ligado? Nylon. Vai lá, não tem nylon. Mas é da hora, né? Da hora. Aqui, ó. Preto. Ouro. Preto. Nylon. Preto, ó. Ficou punk, hein. Vamos entrar no stand de tiro? Mesa de armas. Mesa de armas. Ah, isso aqui eu entro de volta no Break Night. Como é que eu saio? Como é que eu saio? Vamos ver, vamos ver. Olá, moleque. Alvo. Nossa, mano. Olha lá. Sucesso, hein? Da hora isso aqui, hein? Lá longe, ó. Lá longe. Na cabecinha, ó. Na cabecinha, moleque. Segurando o Recoy. Vamos ver. Vamos ver o alvo. Tá vindo um alvo, hein? Nossa, olha onde que eu acertei. Acertei um tiro na cabeça. Vamos de volta. Volta lá, brother. Volta lá que agora eu vou acertar. Que da hora, mano. Que da hora. Olha lá. Vai de 1 em 1. Vocês veem como é difícil acertar de longe, né, velho? Vamos ver. Vamos ver de longe. Agora foi vários tiros na cabeça, hein? Vamos pro próximo aqui. Pro próximo aqui, ó. Onde que recarrega? Preciso de mais munição. O louco, brother. Dá pra quebrar as coisas aqui, hein? Dá pra quebrar as coisas. Vou tacar uma granada aqui. Vamos ver. Nossa, mano. Como é que recarrega? Estraindo sendo de tiro. Aqui, ó. Vou tacar uma granada aqui, ó. Segura essa granada lá aí, arrombado. Nossa, dá pra explodir os Breaker Knight aqui, ó. Vou tacar uma granada aqui, ó. Nossa. Nossa, que engraçado, mano. Eles foram espertos. Eles colocaram no jeito que não dê pra... Não dê pra explodir tudo. Onde você tá cagando a granada ali, ó? Acontece nada. O que é isso? Pegar munição. Ah, é aqui que pega a munição. Entendi. Vamos lá. Vamos atirar nesse aqui, então, ó. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma sequência aqui, ó. Fazer uma sequencinha, hein? Nossa, errei tudo. Errei tudo, hein? Nossa, tô errando tudo, velho. Vamos ver. Aí eu vou puxar um por um. Pegar munição. Pegar munição. Vamos puxar todos, velho. Ah, esse aqui eu não tinha atirado ainda. Não tem problema. Vamos lá. Vamos pegar o próximo aqui, ó. Ah, de perto é sossegado, tá vendo? De perto dá pra fazer. Que da hora esse negócio, hein? Isso aqui é tipo o centro de treinamento do BF4. Vamos parar pra pensar. Pra pensar é bem... Bem parecido, né? Bem parecido mesmo. Tchau, tchau, tchau.